São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laxa Da periferia Criado com pouco, mas eu quero um mundo E esse tá com sede de ser copião Passei uns apuros, hoje passo de um Certo ouviu, faleceu, este é alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desenfantei com zumbá, gordeteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início Que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Certo com o pé no chão Aqui nada mudou Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini, Ruros, Porsche,atura, McLaren Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Não tem a geladeira pra depois voltar na garagem A vitória chegou Por isso só a gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Conterrei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual O ex-lei alemão Do lado do peito da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passa mortos e baixo pra chegar Quem tirou e quem riu não tava lá Quando não tinha parte na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho família que eu perdi por ver E o que não vai faltar é determinação Oh, o que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tiro Pergunta da alemão quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar emoção pra tu poder morar Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tiro Pergunta da alemão quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar emoção pra tu poder morar Vai chegar o dia Olhando pro nada Olhando pro nada, olha essa vista da sacada O maluqueiro de quebrada mudou o patamar Enfim, Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Parar as dificuldades no barraquinho de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome e sei nadar na geladeira Convivi com pouco, mas a vontade era tanta De ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Espera quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de outro tá que não vai voltar São 30 e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laxa Da periferia Criado com pouco, mas eu quero morrer E se tá com sede de ser copião Passei uns apuros, hoje passo de um Certo, ouviu, faleceu, este é alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer Os barulhos das ponteiras Só desenfantei Com zumbar Rorveteira Saí do precipício Como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início Que eu era escolher E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós bateu no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro A vida é maloqueira Cê fica o pé no chão Aqui nada mudou Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Estrela cadente Fiz um pedido Rapaz Aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou O filho seu Lamborghini Usou cadeira Sobe a ladeira Devagar É o Wesley Tamo de poste Lágua azul De Oakley Só Juju Sou vários sonhos Vários pensamentos Todos aplaudem, abejam, cada um Respeitem o meu momento Se eu tirar o pino Nada, nada, nada Não curma, não chama nada Ligrança, terra, tudo Vem me chamo de amor De dar de lembrar Quando vocês querem a minha riqueza Provei que eu tava certo Me tapa na sapadeira E tamponela A gente sabe lá do céu Sem café, não houve montanhas Mas a gente mora no troféu É esse coração de ouro É essa de viver em trocaduras Se o salão da vida Vamos falar 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 E aí, vai do quadro pra baixo e vem aí, ó department, mano Boa noite, meu irmão Vamos ver daqui Como é esse a moda, famíli zei Como é, galera? Como é, galera? Como é, galera? Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Nossa Nossa Olha aí Olha aí